A Ode é pra machar A Ode é pra machar A Ode é pra machar E não pra recuar A Ode é pra machar A Ode é pra machar A Ode é pra machar E não pra recuar Mas colocar o meu nome na boca do sapo Eu vou lhe dizer o que aconteceu O Senhor me abençoou E o sapo morreu Mas colocar o meu nome na boca do sapo Eu vou lhe dizer o que aconteceu O Senhor me abençoou E o sapo morreu E o sapo morreu E o sapo morreu E o sapo morreu Antes ele do que eu E o sapo morreu E o sapo morreu E o sapo morreu Antes ele do que eu Pode fazer a macumba que quiser O meu Deus quebra e me põe de pé É pra machar Pra machar Pra machar E ninguém vai tomar O direito é teu O direito é teu O direito é teu E ninguém vai tomar É teu, 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 é teu É teu e ninguém vai tomar É teu, 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 é teu e ninguém vai tomar O direito é teu, o direito é teu, o direito é teu E ninguém vai tomar O direito é teu O direito é teu O direito é teu E ninguém vai tomar É teu, é teu, é teu É teu e ninguém vai tomar É teu, é teu, é teu É teu e ninguém vai tomar Quando o povo se reúne, algo acontece O céu se abre, o mistério desce Quando esse povo se reúne, algo acontece O céu se abre, o mistério desce O céu se abre, o mistério desce Só no meio dos crentes que isso acontece O céu se abre, o mistério desce Só no meio dos crentes que isso acontece Eu sou o quarto homem que Nabucodonos O povo me contempla Sou a mão misteriosa que escreveu na parede Falo como um trovão, falo Falo como um trovão, falo Falo como um trovão, falo Falo como um trovão Quando Moisés chegou E um dia do mar vermelho Moisés orou a Deus E Deus lhe respondeu Por que que na marcha a mim você és? Diga ao meu povo que machi Eu sou o Senhor, meu Deus E te digo é pra machar É pra machar, é pra machar Pra machar, é pra machar É pra machar, é pra machar A mancha é pra machar Machar com o varão Machar com o varão A vitória é certa, derrotada é satanás Machar com o varão, irmão Machar com o varão A vitória é certa, derrotada é satanás E se o laço do passarinho está querendo te laçar O homem de branco já está a desmanchar A matubaria que fizeram no seu ar É pra machar, é pra machar Pra machar, é pra machar É pra machar, é pra machar A marcha é pra renovar É pra machar, é pra machar Pra machar, é pra machar Pra machar, é pra machar A marcha é pra batizar É pra Masha